Já aconteceu com você de derreter o seu chocolate branco e ele ficar desse jeito? Eu tenho a solução pra você, tá? Pode usar a receita do seu ganache, seja com água, leite ou creme de leite, você vai adicionar o líquido. Mesmo ele estando assim, com esse aspecto bem horrível, né? Vai dar uma misturada. E aí você vai utilizar o próprio mix, tá? Samira, não tem o mix. Coloca na batedeira, não tem problema. Aí a gente vai colocar o mix aqui, ó. Vai dar aquela mexidinha, maravilhoso. Gold. Você vê que ele já vai começar a dar forma, ó. Não se perde, tá, gente, o chocolate? De jeito nenhum. Olha só que perfeito que vai ficando. Esse mesmo processo você pode fazer na batedeira que vai dar super certo. Nunca mais joga o seu chocolate fora, gente, achando que perdeu o chocolate de jeito nenhum. Olha que lindo que fica. Meu Deus. É só você deixar essa ganache agora, que não é mais um chocolate, né? Já é uma ganache. É só deixar descansar e vai estar prontinho pra você usar. Olha que perfeito. Nem parece, né? Você não...